Música Dom João VI, de quem já se disse muito, gostava dentre tantas coisas de cerveja. Em 1808 ele chegou ao país com as 15 esquadras lotadas de nobres e seguidores e para garantir o seu consumo e de sua turma, importava cervejas inglesas. Mais ou menos 30 anos depois, começou a produção caseira. Seriam eles os primeiros cervejeiros caseiros da história do Brasil? Talvez, mas nossa história não é sobre eles, é sobre ela. No final dos anos de 1800, Ribeirão Preto já tinha sua própria cervejaria, que nasceu artesanal no fundo de algum quintal na zona norte da cidade, onde se concentravam os imigrantes italianos. Fazer cerveja artesanal é coisa muito séria. Pode ser um passatempo caseiro ou empreendimento de sucesso que atrai cada vez mais admiradores. Ela tem um sabor bem diferenciado do que todo mundo está acostumado a tomar mesmo. E ela tem um aroma diferente. Comecei por ver rótulos diferentes mesmo no supermercado e tal. Resolvi variar um pouco o sabor para conhecer coisas diferentes mesmo. E aí fui tomando gosto, porque realmente é bem melhor do que o normal, da cerveja do dia a dia. E coisa de dois anos atrás isso, experimentando uma aqui, uma ali, hoje eu prefiro bem mais a artesanal. Hoje as cervejas artesanais proporcionam fatos que tornam todo o processo de experimentação do cervejeiro totalmente diferente, com vários sabores, estilos, formas de se fazer uma cerveja. Tem a história da cerveja que tem todo um enredo, o ato da cerveja artesanal. Não é apenas um produto que você faz para ser vendido e você obter lucro no final. Cerveja artesanal sim, tem o seu lucro no final, mas ela tem toda uma história por trás. Tem toda uma paixão pelo cervejeiro que faz. A cerveja artesanal brasileira, ela é caracterizada atualmente por importar vários estilos de escolas cervejeiras. A gente pode dizer que ela é eclética, ela pega um pouco do que vem da Alemanha, do que vem da Bélgica, do que vem dos Estados Unidos e de outros países que estão bem influentes também no meio cervejeiro. Utilizam isso de uma forma bem peculiar, às vezes até adicionando produtos brasileiros, especialmente frutas. E isso tem chamado muita atenção do pessoal de fora do Brasil, porque o pessoal tem muitas cervejarias vindo, representantes de cervejarias vindo para o Brasil para fazer cervejas diferentes, eles são bons nisso, mas eles vêm para fazer junto com os brasileiros um produto típico brasileiro. Visite www.slowbriobrasil.com.br Participe do Festival Slowbro Brasil 2015, que tenha a melhor experiência cervejeira da sua vida. Tchim, tchim! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto